Vamos fazer um olho piscar utilizando o software Pencil. Começamos por selecionar a ferramenta Pincel. Depois, vamos às opções de ferramenta mudar o seu tamanho para 4,5. A suavidade fica a 5,5. Escolhemos a cor preta. Agora, no palco, vamos desenhar um círculo para o nosso olho. Alteramos o tamanho do pincel para fazer o centro do olho. Este não é um olho comum, por isso vamos criar uma nova cor, um azul muito especial, o azul do pool. Nesta janela, vamos introduzir os valores RGB, ou seja, o red, que é vermelho em inglês, fica a 0. O green, verde, fica a 146. E o blue, azul, a 207. E agora, ok. Novamente, com o pincel, fazemos um outro círculo, um pouco maior. Aqui. Preenchemos com o azul e podemos retocar um pouco. Cá está eu. Agora, vamos criar os frames ou quadros-chave, 2, 3, 4, 5 e 6. Já tínhamos o 1. Ficamos com 6 quadros. Voltamos ao primeiro quadro. Vamos ao menu Edit, Copy, para copiar a imagem para os restantes quadros. Para colar, fazemos Edit, Past. A nossa imagem original já está em todos os quadros. Vamos trabalhar sobre ela, alterando um bocadinho em cada quadro. O primeiro quadro fica assim com o olho totalmente aberto. Só vamos começar a fechá-lo no segundo quadro. Repomos o valor de 4,5 no tamanho do pincel, para selecionarmos a cor, preto, para o traço ficar igual. E desenhamos o risco da pálpebra. Vamos agora pintar a pálpebra, escolher a cor azul, a ferramenta balde e já está. No terceiro quadro, vamos fechar mais um pouco. Como podem reparar, conseguimos ver com transparência o quadro anterior. Isso acontece porque a opção Casca de Cebola está ativa. Esta opção é muito útil para nos dar um ponto de referência relativo à imagem anterior. Usamos a ferramenta Pincel, preto novamente, e desenhamos o traço da pálpebra um pouco mais abaixo. Temos de apagar o bocadinho do olho que fica acima da linha. Preenchemos com a cor azul e vamos para o próximo frame, o quadro. Novamente, um traço mais abaixo. Apagamos o centro do olho, que não se vê, porque está escondido atrás da pálpebra. Mais uma vez, repetimos o processo, sempre orientados pelo desenho anterior. Em seis passos, teremos um olho fechado. No último quadro, pintamos a pálpebra completamente. E cá está o olho a fechar. Agora, vamos repetir o ciclo, mas ao contrário. Vamos abrir o olho. Criamos um novo quadro-chave e vamos ao quadro 5. Fazemos Edit Copy. Voltamos ao quadro 7 e fazemos Edit Past. Copiamos para o quadro 8 e repetimos o processo até o olho ficar de novo aberto. Fazemos Edit Copy e fazemos Edit Past. Já está. Para acabar, criamos um quadro-chave no quadro 24. Assim, estamos a prolongá-la durante mais um pouco de tempo. Vamos então ver o pulo pescar um olho. Para quem será? No final, não esquecer de guardar o trabalho. File. Escolhemos a pasta onde queremos guardar o projeto. Damos um nome à animação. Fazemos Guardar. Não podemos mudar de pasta as imagens que usamos numa animação. Se o fizermos, o Pencil deixa de saber onde estão e a animação fica vazia.